Cala a boca, meu corpo é de melhota! É melhota que fala, né? Ai, não me anuncia! Ou na vinha do singa tu é mó delícia Na vinha do singa tu é mó gostosa Tu só me deu moral porque eu tô de melhota Eu passei de bis, você nem me viu Passei de melhota, piranha chora Cala a boca porque eu tô de melhota Eu passei de bis, você nem me viu Passei de melhota, piranha chora Cala a boca porque eu tô de melhota, piranha Cala a boca porque eu tô de melhota A garupeira que é foda, que é sexo A garupeira que é foda, que é sexo Vai foder gostoso em cima da minha meia zero Vai foder gostoso em cima da minha meia zero Vai foder gostoso em cima da minha meia zero Vai foder gostoso em cima da minha meia zero Gosta de ficar na garupa e tá dando sua buceta Vai garupeira fala nada, cala a boca Sobe na garupa do salatiel do terceiro na dolozinho Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Imagina qual ela descobri que eu tenho a 150 Vran, vran, vran nananananananana Cala a boca Cala a boca, boca, cala a 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 boca Tu só me deu moral, porque eu sou de melhora Tu só me deu moral, porque eu sou de melhora